Olá, olá, nono ano! Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos continuar a nossa aula um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados. E para dar sequência, vamos direto à página 13, conhecer um pouquinho mais sobre as características da dança moderna e contemporânea. E também saber um pouco mais sobre a ideologia e a vida do Cunningham. Tudo vale! As ideias de Cunningham influenciaram o surgimento da Judson Church Dance. Na década de 1960, alguns artistas como Yvonne Rainer, Trisha Brown e Steve Paxton se reuniam na igreja Judson, em Nova York, para dançar. Eles contestavam, de forma ainda mais radical, as danças clássica e moderna, dizendo Não ao espetáculo, não ao virtuosismo, não ao faz-de-conta, não ao glamour, não ao heróico, não ao anti-heróico, não ao envolvimento do performer ou do espectador, entre outros nãos. Suas apresentações geralmente aconteciam nas ruas, com roupas e movimentos usados no cotidiano, diminuindo a distância entre o público e o artista. Então aqui a gente pode contemplar um pouquinho da forma como o Cunningham gostava de dançar e gostava que a sua companhia dançasse. Pois apesar de tudo, ele além de instrutor era bailarino, então ele também dançava. Esses artistas estavam reagindo, de certa forma, até mesmo à coreografia de Cunningham, mesmo respeitando profundamente como a pessoa que instituiu a quebra das regras da dança moderna. Certamente ele proporcionou uma imensa mudança daquilo que veio antes dele, como Martha Graham, por exemplo. Aqui, para a gente ver um pouquinho, um exemplo da companhia da Martha Graham se apresentando. No entanto, esses artistas rebeldes achavam que o que Cunningham fazia ainda era grande demais, virtuoso demais, mesmo sendo interessante com todas as suas propostas de dança ao acaso e música aleatória. Eles queriam fazer coisas menores, mais naturais, mais orgânicas e menos virtuosas. E eles assim o fizeram. Eu diria que as pessoas estavam mesmo tentando trazer para o palco mais da vida normal. Nós não queríamos, no palco, ser diferentes do que éramos na vida real, em muitos aspectos. Por outro lado, buscávamos uma movimentação que o corpo realizasse com naturalidade, sem se machucar ou forçar os seus limites. A dança, então, se tornou algo saudável de fazer, diferente das imposições do balé clássico ou da dança moderna ou da dança de Cunningham, onde havia muito esforço. Esse foi um depoimento do dançarino estadunidense Douglas Dunn. Então, com essa transformação e evolução que a dança teve, o pessoal da companhia Judson acreditava que qualquer movimento físico poderia ser considerado um elemento importante para compor uma dança, que poderia ser criado ao acaso, por meio da improvisação, na hora da apresentação. Como movimentos que imitassem o caminhar, tarefas simples do cotidiano como carregar um objeto, levantar um peso, representações de brincadeiras, de jogos, de atividades diárias das pessoas. Por isso que a dança contemporânea é considerada tão diversa. E como exemplo, aqui a gente tem uma performance da bailarina Yvonne Heiner, chamada The Mind is a Musical. E na página 14, nós temos uma referência à dança cênica, onde elas são normalmente feitas para serem expostas e dançadas em espaços cênicos como os teatros, já diferente das danças de salão, que podem ser apresentadas em vários outros lugares. Como vimos até agora, a dança e as artes, de modo geral, vivem na contemporaneidade, um momento de bastante abertura, em que não há regras a serem seguidas. O que pode dar a impressão de que tudo vale. Tendo isso em mente, leia as reportagens a seguir. Obra de arte é confundida com sujeira e destruída por faxineiros em museu. Então aqui a gente tem a notícia, onde uma faxineira achou que a obra de arte era sujeira, deixada por festa e caprichou na limpeza. Aqui nós temos a obra, uma imagem da obra. E aqui ao centro nós temos o resultado da limpeza da faxineira. Ela achou que o trabalho chamado Onde Vamos Dançar Esta Noite, se tratava de uma bagunça deixada por uma festa realizada no local na noite anterior. A faxineira limpou o local e jogou todo o material fora. A obra exibida no Museu de Arte Contemporânea de Bousano é composta por bitucas de cigarro, garrafas vazias e confetes. Então esta era a obra, depois a obra foi limpa, jogaram tudo fora, colocaram tudo nesses sacos que a gente pode ver aqui. E depois a obra foi remontada, ela foi reinstalada. É uma situação bem bizarra, né? Esse é um exemplo de intervenção artística. A intervenção é um termo que pode ser usado no campo da arte com muitos sentidos, mas nesse contexto diz respeito a uma interferência em determinado espaço, no caso o museu, com o objetivo de provocar reflexões no público. Um outro exemplo de um acontecimento bizarro é esse que nós podemos ver na página 15. Estudantes deixam o abacaxi perdido em galeria e pessoas o confundem com arte. Um mero abacaxi que ao ser deixado sobre um suporte no meio de uma exposição, na dúvida, passou a ser visto como se fosse arte, com direito a uma proteção de vidro. A exposição acontecia em uma galeria dentro de uma universidade na Escócia, e um grupo de estudantes da universidade admitiu ter comprado um abacaxi e abandonado a fruta no meio do evento entre as obras para que fosse confundida com arte. E deu certo. Quatro dias depois, ao retornar à galeria, descobriram o abacaxi protegido por um display de vidro, com toda a pompa e circunstância de uma obra de fato. Então, aqui é um outro exemplo bizarro de uma situação que aconteceu. Um abacaxi que se tornou uma obra de arte. Assim como nós tivemos um caso parecido, onde visitantes confundiram um óculos no chão como se fosse uma obra de arte, nos Estados Unidos. E aqui está o óculos. Que foi uma brincadeira feita por um jovem de 17 anos, onde ele deixou o óculos no chão por alguns minutos, e as pessoas curiosas se aproximavam para contemplar a suposta obra como se realmente fosse uma obra de arte. Mas, na verdade, não. Esse elemento não fazia parte da exposição. E essa outra imagem também nos traz uma pergunta. O que podemos considerar arte? O que pode ser contemplado como arte? Quem diz o que é arte e o que não é? São questões que nós podemos levar em consideração de acordo com a época, com o espaço em que está sendo exposta a obra, e com a intenção que aquela obra foi criada. E para encerrarmos, deixo aqui como atividade a hora do estudo, para que vocês possam fazer, tirar foto da apostila, ou se quiserem printar a tela e enviar para o professor também vocês podem, respondendo as perguntinhas, ok? Aguardo a atividade de vocês, estarei à disposição para esclarecer dúvidas, e até a próxima aula. Tchau! Tchau!